Hoje eu quero falar um pouquinho sobre diabetes na adolescência, por quê? Por quê, gente? Existem várias idades de pessoas hoje em dia com diabetes. Claro que normalmente as pessoas que são assim, que tem mais porcentagem de pessoas com diabetes é acima dos 25 anos. Porém, abaixo dos 25 tem várias pessoas tendo diabetes. Então, diabetes na adolescência, diabetes na infância, gente, é mais complicado. Claro que toda situação, toda idade é complicada, porém, na adolescência é o momento de sair com os amigos pra jantar, é o momento de sair com os amigos pra almoçar, é o momento de sair pra comer um fast food. Então, gente, tem que trabalhar o psicológico do adolescente, da criança, por quê? Da criança, a gente ainda consegue, desde novinho, acostumar o paladar dela. É mais complicado, mas consegue sim acostumar, sem o açúcar, com produtos de verdade. Agora, na adolescência, são crianças que já veio com costumes errados. Então, são crianças que já veio com aquele costume de vó, de ficar comendo açúcar, de ficar comendo doce, farináceos que tem rosca, bolo e essas coisas. Então, é mais difícil de desacostumar, principalmente por causa da idade, que é a idade que tá mais formando ainda, que tá formando mais ainda a cabeça, que tá virando, né, um adulto. Então, é mais difícil ainda de entender. Às vezes, a pessoa pode ficar com algum problema psicológico, de estresse, ansiedade ou depressão pelo fato de ter a doença. E não é assim. Tem que tratar muito bem pra pessoa não ficar triste, não ficar ansiosa e não ficar desesperada. Tem que ensinar a pessoa a se reeducar, a fazer uma reeducação alimentar. Mas, acima de tudo, gente, se você tem um adolescente em casa que descobriu a diabetes, se você tem uma criança mais velhinha pra adolescência, você leve, qualquer pessoa, na verdade, teria que fazer uma terapia. Então, leve na terapia, leve no psicólogo. É muito importante isso, tá? A alimentação é junto com a atividade física e junto com o psicólogo, com a terapeuta, porque tudo é aliado de outro, certo? Tudo faz parte de um composto pra estar ajudando uma pessoa, certo? Então, essa dica da terapia não é só pra adolescentes, é pra todo mundo. Até eu mesma quero muito fazer, então todos deveriam fazer. Porque temos que trabalhar nosso psicológico pra gente conseguir trabalhar o restante no nosso corpo. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Uma dica, assim, sabe? Que é por causa da terapia mesmo, porque eu vejo que crianças e adolescentes são mais difíceis de compreenderem doenças, de compreenderem complicações. Então, deixe isso bem colocado na cabeça da criança ou do adolescente. Pra ele já entender que ele precisa mudar a vida dele, o hábito alimentar e tudo mais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe. E deixe seu comentário se você gostou ou ficou com alguma dúvida. Muito obrigada!